Estamos aqui em Conceição Jacareira, no FIA. Enquanto não fazem as obras aqui, aconteceu isso aí. Estamos pulando, mergulhando, as crianças. Virou um ponto turístico aqui em Conceição, para o mergulho e saltos. Aqui é uma área de manobra, né? Batação. Isso, jovens, crianças, adultos. É assim que o Conceição Jacareira ir. E o prefeito Arão começou a trabalhar para fazer o melhor do FIA, para transformar esse FIA no ponto turístico. Um abraço para todos.